O Clique Mastercard oferece vários descontos em lojas parceiras do Banco Itaú. Além disso, te dá a oportunidade de zerar a taxa de anuidade. Ele é um cartão plátino e, por ser da bandeira Mastercard, te oferece os benefícios do programa Surpreenda. Tem vantagens exclusivas, principalmente para quem gosta de viajar. São tantos benefícios que eu não consigo te contar todos aqui no vídeo para não me alongar muito. Mas se você quiser saber tudo sobre esse cartão, é só acessar o link que vai ficar aqui na descrição do vídeo no canal no YouTube. Além dos benefícios oferecidos pela bandeira Mastercard, e por ser da categoria plátino, como eu tinha comentado anteriormente, ele é um Itaú Card e, com ele, você tem descontos em cinemas e lojas parceiras do Banco, como, por exemplo, a Netshoes, Abastece Aí e Magazine Luiza. Agora a gente vai falar sobre taxas. É importante lembrar que esse cartão possui sim taxa de anuidade, mas tem um lado bom. Você consegue zerar essa taxa se gastar no mínimo R$ 100 por mês. Agora, se não conseguir atingir esse valor, a taxa de anuidade é cobrada integralmente. Além da anuidade, assim como qualquer outro cartão de crédito, outras tarifas também são cobradas, como, por exemplo, uma taxa de juros por pagamento rotativo e parcelamento da fatura. Portanto, procure pagar a fatura em dia. Isso é essencial para manter a sua saúde financeira. Se você ficou interessado e deseja solicitar um, saiba que, para fazer isso, é só entrar no site do Itaú e preencher um pequeno formulário. Ah, o tempo de análise desse formulário pode chegar até 45 dias. Para saber todos os detalhes sobre esse e outros produtos financeiros, é só contar com a gente, porque nós descomplicamos os bancos. Legenda Adriana Zanotto